Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de diquinha bacana para fertilidade mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e hoje vamos de diquinha bem natural a gente vai fazer uma combinação de sementes de abóbora junto com nozes e mais o nosso mel a gente vai fazer uma diquinha para cura natural da próstata e para potência masculina como também feminina gente um santo remédio para fertilidade aqui eu tenho 50 gramas de semente de abóbora junto com 50 gramas de nozes que a gente vai tirar toda a casquinha e mais o mel tá é maravilhoso ambos para mulheres e homens essa dica tá então vamos lá então o que essas duas esses dois ingredientes aqui pode fazer para o nosso organismo principalmente para aqueles que têm problemas de próstata e infertilidade então ela previne os processos inflamatório melhorando libido é ajudar também na tratar a infecção urinária a semente de abóbora é muito bom para fins medicinais para remédios natural é para a próstata pois é rica em zinco ferro e é um tesouro de vitamina pois contém as vitaminas b d c e e cá contém as proteínas que ajuda também na para a digestão olha que combinação legal gente os urologistas aconselha a consumir essas semente pois é um tratamento bacana para doenças de próstata bexiga e infertilidade é ótimo para homens e mulheres ajuda no desejo sexual e é uma combinação perfeita junto com mel as nozes é usada pelos antigos como é a sementinha da fertilidade e é um excelente fonte de proteína agora a gente vai descascar aqui a nossa nós deixar somente a sementinha de dentro vamos lá então aqui está já tiradinha da casca nossa nozes gente eu esqueci vamos colocar o suco de um limão também tá agora a gente vai triturar esses dois ingredientes vamos lá eu tenho um mixer vamos colocar aqui as nossas nozes a semente aqui de abóbora e o suco do nosso limão e vocês sabem que o limão contém vitamina c e olha um antibiótico natural mesmo então agora a gente vai bater bem batidinho vamos triturar bem trituramos bem aqui está prontinho vamos tirar essa parte olha como ficou ó bem sequinho agora aqui eu tenho 100 ml de mel vamos colocar aqui gente vocês podem tomar uma colher toda manhã olha aqui ó por mais ou menos uma semana agora eu vou misturar olha gente como ficou ó isso aqui não fica ruim uma colher de sopa todos os dias e quando terminar vocês começam o processo novamente olha aí ó que bacana muito saudável agora a gente vai transferir para o potinho porque ele pode ficar na geladeira por mais ou menos três meses tá mas vai terminar de você ingerir todo em menos de uma semana tá vou transferir para esse refratário então gente aqui está ó prontinho pela manhã você toma uma colher de sopa ingerir né e olha fez o processo fechar e guardar na geladeira tá eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha é uma diquinha bem saudável mesmo e olha ó bacana mesmo para vocês que estão com problemas tanto de próstata como de infertilidade gente mal não faz né que vale a pena eu digo que é de muita fé então um beijo e até o próximo vídeo olha aí e façam fui